O seu adversário sou eu. Eu tô animado. Já faz um tempo que eu não brigo pra valer. Acho que eu não precisava mesmo proteger vocês, né? A única opção é atacar. Lá vai! Toma! Então esse é o número 2 da tua mão. Tudo bem com você? Sei lá, parece que essa briga te deixou meio cansado. Ah é? Se preocupa não, eu tava só aquecendo. Eu tô só começando. O seu adversário sou eu. Esqueceu? Tchau, tchau.